A doce do vampiro Oh, 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 oh Que terror Oh, 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 oh Sociedade ao vivo É Mário Tito? Mário! Beijo, meu lindo Forte abraço O vampiro vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar O vampiro vai pegar Segura a mãozinha batendo palminha na rua, hein? Quero ver Comigo! Tá, tá pra lá de braga, tá? Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá? Quero ver rebolar Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo Existe o amor verdadeiro Lê, 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 lê. Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo Existiu um amor verdadeiro Lê, 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 brá, tá É o sistema que rola em todo lugar Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar É o como que tem e rola Sentimento de amor infinito Eu e você Sempre é hora de um carinho Vida com o meu jardim Tuvalino Pra te dar do coração E você me dar a mão Um grande amor Envolvente de paixão Na vontade de viver Só com você Itapuã F.E. 97,5 Cadê o José Nau? José Nau! Falta Júnior Rapaz, só amigos aí do coração Magrini, cadê Magrini? Magrini! Faltou, é, Falta Júnior Nele aqui Microfone de ouro Um beijo pra vocês, viu? Do meu coração, amigos queridos Valeu Mel, adorei te ver, viu? Tá pra lote pra gadar Quer ver boar Tá pra lote pra gadar Quer ver boar Vou pegar meu barquinho agora E dar uma velejada Aqui na Bahia de Todos os Santos E nunca se esqueçam, viu? Preservar o mar sempre Toda vez que eu penso nessa vida Eu vou levando Eu vou levando Da saudade no fim de semana Eu vou te amando Eu vou te amando, amor Corra de novo pra ver A razão de viver Uou, uou Ai, 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 ai Bela no vento Uou, uou Ai, 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 ai Meu pensamento Se segura na onda Me leva nessa solidão Que vem com a vida Se segura na onda Me leva no seu coração Que é bom saber Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você B, 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 B Raoni e Tiago Forte abraço Dupla dinâmica Beijo no barilho É isso aí do Val Que showzazo Que showzazo Carnaval é nosso Eu vou levando Eu vou levando Da saudade no fim de semana Eu vou te amando Eu vou te amando, amor Corra de novo pra ver A razão de viver Uou, uou Ai, 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 ai Bela no vento Uou, uou Ai, 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 ai Meu pensamento Se segura na onda Me leva nessa solidão Que vem com a vida Se segura na onda Me leva no seu coração Que é bom saber Quer saber Quer saber Eu amo você Yeah, yeah 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 Uh! É a galera linda da TBE Quando vai no meu rei E a galera do Asa de Águia E o Me Abraça Pompando na Avenida Le, 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 le O Iá Carnaval O Iá Folia, né? Somos o Carnaval Obrigado, viu? Fique respeitado, Val Tamo junto Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo do quadril Uh! We are Carnaval We are Folia We are the world of Carnaval We are Bahia We are Carnaval We are Folia We are the world of Carnaval E a Bahia Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Valeu, Tiago Um abraço pra Rony também Forte abraço, meu irmão Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Um abraço aos vendedores ambulantes Aqui da Barrodina, hein? Um beijo, Dudu Balino E viva a cervejinha Ele tem Deus Eu quero ouvir E a minha pipoca E a minha pipoca We are carnaval We are the world We are the world We are carnaval We are folia We are the world of carnaval E a Bahia Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Que coisa linda Vai compreender que o baiano é A galera lá da balostrada A galera lá da balostrada Que ele tem Deus Levanta a mão É agora Joga meu rei We are carnaval We are folia We are the world We are Bahia We are carnaval We are carnaval We are carnaval We are the world We are Bahia Vai compreender Galera da balostrada Galera da aratufolia Olha aí SBT Na swingueira do asa We are carnaval We are folia We are the world We are Bahia We are carnaval We are folia We are the world of carnaval Joga pra cima, sai do chão, eu quero ver We are carnaval We are folia We are the world We are carnaval We are the world Olha o trezinho, olha o trezinho do amor Fouco, 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 fouco Tá pegando fogo, fouco, fouco, fouco No trezinho do amor Vem com a gente que o asa chegou Um abraço é meu amigo Jet Fouco, 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 fouco Tá pegando fogo, fouco, fouco, fouco No trezinho do amor Vem com a gente que o asa chegou Cadê Léo? Léo, meu lindo Cadê Léo Zito? Léo Zito!